Quando a gente fala Bolsa de Valores, muitas vezes a gente está imaginando que Bolsa é a mesma coisa que Ações, tá? Mas Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é como se fosse uma praça. Eu não sei se tu já conviveu com amigos que tu marcava encontros na praça. Eu sou gaúcho, né? Então a gente muitas vezes marcava pra tomar chimarrão na praça, na minha cidade natal. E aí o que acontece? A Bolsa de Valores é um ambiente. É um lugar onde investidores se encontram e eles fazem negócios. Como assim negócios? Eles compram e vendem ativos. O que são ativos? Ativos são bens, são coisas que tu tem e essas coisas geram rentabilidade pra ti. Geram lucro, geram renda, geram alguma coisa pra ti. Isso é um ativo. Então no ambiente Bolsa de Valores eu posso investir em ações, eu posso investir em fundos imobiliários, eu posso investir em dólar, posso investir em ouro, se eu quiser eu posso investir em commodities, que são outras coisas. Mas, inclusive, ações, fundos imobiliários, dólar e ouro são investimentos que o investidor sempre em alta faz. Tá? Tá?